Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou piscanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu venho com 8 consequências de crescer em uma família narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo. Crescer em uma família narcisista é algo muito sofrido, por quê? Porque isso não só vai afetar a criança no momento presente, como quando ela se tornar adulta, também vai afetar em vários setores da vida dela. Então, crescer em uma família narcisista é ter praticamente o seu futuro comprometido. E quantas e quantas pessoas nascem em famílias com pessoas narcisistas e só vão perceber isso tarde demais, quando já estão com uma certa idade. Principalmente agora que o tema narcisismo está sendo aí bastante discutido. Eu mesma nasci em um berço narcisista, tenho alguns parentes de sangue que são narcisistas patológicos, não diagnosticados, mas tudo indica que são. E eu sofri mais de 20 anos na mão deles, sem ter uma noção de nada, sem ter um conhecimento sobre esse transtorno de personalidade. Então, eu falo que isso afeta completamente a vida da pessoa quando ela convive com esses seres, porque eles fazem uma lavagem cerebral tão grande na mente de quem convive com eles, que isso acarretam diversas consequências para a vida da vítima. E o pior, eles não têm empatia alguma. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês oito consequências importantes que acontecem na vida das vítimas que crescem em lares narcisistas. Isso quer dizer o quê? Pessoas que tiveram ou têm uma mãe narcisista, um pai narcisista, avós narcisistas, irmãos narcisistas, primos narcisistas, tios narcisistas e por aí vai. O que acontece na vida desse indivíduo? Quais são as consequências que esse indivíduo vai carregar, talvez pelo resto da vida, porque cresceu dentro desse tipo de ambiente? E a primeira consequência é que crescer em uma família narcisista vai comprometer os seus relacionamentos. Como assim comprometer os relacionamentos? Como a família narcisista é um ambiente tóxico, você vai se relacionar com pessoas que vão te oferecer esse mesmo ambiente, esse mesmo ambiente tóxico tão familiar. Então, é muito provável que uma vítima que nasceu em uma família narcisista também vá se relacionar com pessoas tóxicas e narcisistas no futuro. Isso quer dizer o quê? Não é difícil de você encontrar uma pessoa que tem uma mãe narcisista, ou um tio narcisista, ou um avô narcisista, e se casa com uma pessoa que é narcisista também, ou tem os mesmos comportamentos. Por quê? Porque o ser humano se atrai por tudo aquilo que é familiar. E uma vítima que cresce em um lar narcisista, ela vai entender que o relacionamento de amor é aquilo ali aonde ela foi criada, no meio de maus tratos, numa montanha russa, no quente e frio, ela sendo abusada. Então, o quê que vai acontecer? É provável que ela escolha um parceiro ou uma parceira para a vida dela, que também terão essas mesmas atitudes contra ela. E até a vítima perceber, muitas das vezes, ela tem a vida completamente destruída. A segunda consequência de quem cresce em uma família narcisista, é que essa pessoa será dependente. Geralmente, narcisistas, eles não deixam com que a vítima seja independente. Como eles são controladores, invasivos, pessoas que querem tomar conta de tudo, e o pior, eles invalidam a vítima. Então, eles colocam na cabeça da vítima que, sem eles, a vítima não vai ser nada na vida. Ou então, que a vítima não tem capacidade de fazer nada sozinha. Isso vai transformar essa vítima em uma pessoa dependente. Uma pessoa que depende da validação do outro. Uma pessoa que depende da ajuda do outro. Uma pessoa que tem medo de lutar por alguma coisa na vida dela. Uma pessoa que tem medo de enfrentar o novo, de sair da zona de conforto. Por quê? Porque o narcisista transforma essa pessoa em uma pessoa completamente dependente. Em uma extensão dele, ou então em um saco de pancadas, aonde ele ou ela vão ficar ali chutando quando eles quiserem. É uma vítima que não vai ter autonomia, não vai ter liberdade, não vai ter independência, e não vai conquistar nada na vida. O que eu vejo de vítimas fracassadas porque conviveram com esses seres, não está escrito no gibi. A terceira consequência de quem cresce em uma família narcisista, é que essa pessoa também usará máscaras. Mas calma lá, eu não estou querendo dizer aqui que uma vítima que cresceu em uma família narcisista, automaticamente será narcisista. Não é isso. Quando eu falo de máscara, é exatamente dentro desse ambiente narcisista. Por quê? Porque a vítima, ela nunca poderá ser ela mesma. Ela nunca vai conseguir expor as vontades dela. Se ela sofrer alguma coisa na mão da família narcisista, ela não pode se queixar, ela não pode reclamar, ela tem que ainda olhar para os abusadores com um sorriso no rosto. Então é uma vítima que vai usar máscaras para ela conseguir sobreviver ali naquele meio. Tem que estar tudo bem, nada aconteceu, você não viu nada, se aconteceu algo, a culpa é sua. A gente conhece muito bem, né? A oração do narcisista, tem até espalhado aí pelas redes sociais. Então, se algo aconteceu, a culpa é sua. Então a vítima, ela vai crescer escutando isso. E aí o que vai acontecer com ela? Ela vai precisar aniquilar a forma dela de ser para ser aceita naquele meio. Então ela não vai colocar os gostos dela, a personalidade dela verdadeira, as vontades dela, os sonhos dela. Por quê? Porque senão, ela vai ser recusada, ela vai ser jogada fora, ela vai ser desprezada. E então ela acaba se moldando aquilo que o narcisista, ou os narcisistas querem, para que ela consiga viver no meio daquela família. É muito triste, porque é uma vítima que cresce também sem uma identidade. Ela tem que usar uma máscara para ser aceita por aquelas pessoas que fazem parte da família dela. Porque se ela mostrar quem ela realmente é, qual é a verdadeira personalidade dela, é provável que ela seja excluída. Então ela usa máscaras para que ela possa ser aceita. Infelizmente é uma pessoa que perde a própria identidade, porque ela vai se moldar aquilo que os narcisistas querem, aquilo que os narcisistas impõem, e é uma pessoa que nunca vai viver bem consigo mesma, sempre tendo que fingir ser algo que não é para ser aceita. E isso existe muito e não precisa nem ser narcisista para ser assim. Às vezes é uma pessoa que já foi tão anulada, tão abusada, tão recusada, que ela se molda aquilo que a pessoa quer para que ela não seja rejeitada. A quarta consequência de quem cresce em uma família narcisista é que tudo será condicional. Então essa vítima, ela vai perceber que ela só é aceita, só é bem tratada quando ela faz aquilo que o narcisista ou a narcisista de dentro daquela família querem. Quando ela segue aquele programa certinho. Se ela sair da linha, ela vai sofrer com tratamento de silêncio, com desprezo, com humilhações, com rejeição e às vezes até mesmo com agressões físicas. Sim, porque narcisistas eles também entram em fúria narcísica e eles conseguem ser bastante violentos. Então a vítima, ela vai perceber que ela tem que se desdobrar em mil para que ela seja aceita. Ela tem que fazer tudo que o narcisista quer para que ela seja aceita. Ela vai perceber que o amor não é algo incondicional. Independente da situação, não, o amor é condicional. É quando ela tem algo para oferecer ou quando ela faz algo que agrada a pessoa narcisista. Fora isso, ela não tem significado nenhum. Então ela vai perceber muito isso dentro da família e depois em relacionamentos posteriores ao qual, infelizmente, ela também vai acabar puxando para a vida dela. A quinta consequência de quem cresce em uma família narcisista é que essa pessoa será acometida por gaslighting, culpa, medo, vergonha. Então é uma pessoa que primeiro ela vai passar por uma lavagem cerebral desde criança. Sempre vão apontar para ela dizendo que a culpa é dela, que ela nasceu com problema, que ela tem defeito, que ela é uma pessoa que não merece nada, não é digna de nada, não significa nada. Ela vai crescer sendo humilhada de várias formas, sendo extremamente cobrada, tudo vai recair nas costas dela, principalmente se ela for o bote expiatório da família e isso vai trazer consequências. Por quê? Ela vai entender abuso como amor, ela vai entender que aqueles abusadores gostam dela, entre aspas, o que não é verdade, ela sempre vai se culpar de tudo, se criticar por tudo, se cobrar por tudo, vai sentir medo de lutar pelos seus próprios ideais, pela sua felicidade e vai sentir vergonha de ser quem ela é. Então, os narcisistas vão destruir completamente a autoestima dessa pessoa. A sexta consequência de uma pessoa que cresce em uma família narcisista é que essa pessoa viverá tentando agradar os outros. Então, ela vai se desdobrar em mil para não passar por rejeição, para que as pessoas gostem dela e o pior, geralmente, ela vai se agrupar com pessoas abusivas, com pessoas tóxicas, com pessoas críticas, com pessoas que coloquem ela para baixo, igual o que ela passou dentro da casa dela, dentro da família dela. Lembra que eu falei aqui na primeira consequência que isso vai comprometer os relacionamentos dessa vítima? Exatamente por quê? Porque ela vai acreditar que o relacionamento na vida é assim. Então, ela tem que se desdobrar em mil, como ela se sente menos do que os outros, ela foi condicionada a se sentir inferior às outras pessoas, para que as pessoas gostem dela, ela tem que agradar todo mundo, ela tem que fazer tudo o que todo mundo quer, com isso, ela vai se tornar um alvo a ser abusada facilmente pelas pessoas e o pior, ela nunca vai satisfazer suas próprias vontades, seus próprios sonhos, seus próprios desejos, quer dizer, é uma pessoa que não será feliz, porque é uma pessoa que vive tentando agradar todo mundo e negligencia os seus próprios sentimentos, suas próprias vontades, ela se anula para ser aceita pelas pessoas, é uma pessoa que no final das contas, ela não será uma pessoa feliz com a vida dela, uma pessoa satisfeita. A sétima consequência de uma pessoa que cresce em uma família narcisista, é ter depressão e baixa autoestima, então, geralmente, pessoas que crescem em famílias tóxicas, são pessoas mais propensas a apresentarem depressão no decorrer da vida ou então constantemente durante a vida e baixa autoestima, porque foram pessoas invalidadas, foram pessoas desconsideradas, foram pessoas que cresceram sendo humilhadas, excluídas, desprezadas, então, são pessoas que se enxergam como as piores pessoas do mundo, aquelas pessoas que não valem nada e isso é baixa autoestima e, claro, uma pessoa com baixa autoestima traz várias consequências negativas para a sua vida, além de que a depressão também é algo que invalida a pessoa de lutar pelos seus sonhos, de viver bem, de sentir alegria, de sentir motivação para fazer as coisas, é algo que, infelizmente, é uma consequência gritante de pessoas que passaram por relacionamentos abusivos ou então que saíram de famílias tóxicas, abusivas e narcisistas. E a oitava e última consequência de uma pessoa que cresce em uma família narcisista é que por mais que essa pessoa faça ou vença na vida dela, nada estará bom dentro dessa família narcisista. Então, é uma pessoa que vai ser constantemente invalidada por mais que ela faça, por mais que ela supere obstáculos, é uma pessoa que será completamente desconsiderada, é uma pessoa que por mais que faça para aqueles familiares narcisistas, nada está bom, nada está certo, sempre tem algum defeito, sempre tem algum problema, então é uma pessoa que vai viver ali carregando o mundo nas costas e se sentindo sobrecarregada. Quer dizer, é uma pessoa propensa a ter várias doenças psicossomáticas, é uma pessoa propensa a ter depressão, é uma pessoa propensa a desistir de tudo, a não ter ânimo para fazer as coisas, porque por mais que ela faça, ela sempre será anulada pela família narcisista, tá? Então, é como eu falo, as consequências são terríveis, tem mais consequências, eu coloquei aqui as oito mais gritantes, né? Depois, posteriormente, eu vou fazer outros vídeos falando sobre mais consequências de você ter crescido em um lar narcisista, mas é como eu falo, as consequências são terríveis e isso compromete tanto a vida sentimental da vítima, quanto a vida profissional dessa vítima também, quanto a vida financeira dessa vítima, quanto a vida familiar dessa vítima, então a vítima, ela fica comprometida em todas as áreas da vida dela, quando ela cresce em um lar narcisista, sendo abusada e infelizmente ela não se afasta, ela não percebe, ela não se afasta, ela não entra com o método da pedra cinza ou infelizmente em alguns casos tem que entrar pessoas maravilhosas, não tem jeito, com o contato zero ela vai continuar tendo a vida dela aniquilada, tem familiares narcisistas inclusive que sabotam os planos da vítima, então a vítima quer fazer alguma coisa o familiar narcisista descobre ele vai lá sabotar ele vai lá jogar contra para a vítima não conseguir nada na vida dela porque narcisistas são extremamente invejosos e eles são maldosos também então tem uma parte de narcisistas que são sádicos e o que eles querem eles querem mais é ver a vítima se afundar mesmo então o que eles puderem fazer para atrapalhar eles fazem para atrapalhar então é o que eu falo quem cresceu em um lar narcisista vai entender o que eu estou dizendo aqui se você cresceu em um lar narcisista e se sente perdido ou perdida busque terapia é muito necessário que você busque terapia porque você tem padrões comportamentais e padrões mentais inclusive crenças limitantes que foram colocadas em você desde a sua infância e isso precisa ser alterado precisa ser trabalhado para que você consiga levar uma vida mais saudável e uma vida mais normal então em primeiro lugar familiar tóxico se afaste não tem esse negócio de sangue é meu familiar se essa pessoa não te respeita se essa pessoa te culpa de tudo se essa pessoa te humilha te exclui exclui você essas pessoas da sua vida porque elas só trazem atraso tá elas não trazem mais nada é só atraso de vida quem gosta de você quer ver você para cima quer ver você vencer não é ver você para baixo não então esse tipo de pessoa nem considere familiar se afaste se afaste não é porque tem o seu sangue que é uma pessoa legal saiba se desvencilhar daquilo que não presta e mais busque uma terapia para te ajudar é necessário que você busque uma terapia com uma pessoa especializada em abuso que entenda sobre o abuso narcisista para que você possa ser ajudado ou ajudada bom pessoas maravilhosas hoje eu fico por aqui gratidão por terem assistido a esse vídeo caso você ainda não seja inscrito no canal inscreva-se agora mesmo aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo para todos que estão assistindo a esse vídeo já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo de hoje eu volto logo com novos vídeos um beijo a todos e até logo